Seja muito bem-vindo ao nosso canal, eu sou Marvin Viana e vou estar com você em mais um vídeo onde hoje vamos falar sobre o grande São Tomé, que é muito conhecido porque duvidou. Mas hoje eu quero trazer uma nova forma de você olhar a declaração que São Tomé fez. Mas antes vamos fazer o nosso momento de oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Já quero colocar aqui todos os inscritos do nosso canal e você que me escuta nesse momento. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me veis e que me ouves. Adoro-te com profunda reverência e peço-te perdão dos meus pecados e a graça para fazer com fruto esse templo de oração. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, vamos falar de um dos doze apóstolos escolhidos por Jesus, que é São Tomé. Também chamado de Didimo, que significa gêmeo ou Tomás em outras línguas. O português dá essa variação de nomes para o nome Tomé e Tomás. Aqui a gente chama de Tomé. Ele era judeu da Galiléia e ainda era pescador. Antes de falar sobre a dúvida de São Tomé, eu quero ressaltar outras passagens. Por exemplo, aqui quando Jesus estava sendo perseguido pelos líderes judeus. São Tomé declara o seguinte, vamos também nós morrermos com ele. Aqui já declara São Tomé uma grande fidelidade a Jesus, de ir até as últimas consequências com Jesus. E aí podemos nos perguntar, será que também nós, diante de uma dificuldade, estamos dispostos a ir até as últimas consequências com Jesus? Diante de tantas barbáries que o mundo vem nos propondo hoje em dia, será que temos a coragem de São Tomé de ir até as últimas consequências? Outra passagem, Tomé vai dizer a Jesus, São Tomé aí mostra o seu grande interesse por Jesus. Talvez alguns possam pensar, ah não, na verdade está ele duvidando de novo. Porém, Tomé quer saber nos mínimos detalhes para onde vai. Mostra o grande interesse de São Tomé pela vida de Jesus. Pois por se mostrar um fiel discípulo, na passagem que eu citei anteriormente, agora São Tomé quer aprender mais de Jesus, quer saber mais de Jesus. E eu e você, estamos procurando saber mais de Jesus? Estamos procurando descobrir a vida de Jesus, estudar realmente mais sobre ele? Então que nós possamos reavaliar a nossa condição, se somos cristãos que ficamos no rasinho ou se vamos para alto mar no nosso conhecimento com Jesus. Já a passagem da dúvida mostra uma fé transcendente de São Tomé. Sim, porque depois de São Tomé tocar na carne de um homem, ali carne e osso, ele declara a divindade de Jesus. Olha que fé, uma fé que a gente poderia colocar, por exemplo, do nosso contato com Jesus na Eucaristia. Lá vemos as espécies do pão e do vinho, a aparência, a aparência é de pão e de vinho. Porém, substancialmente é Jesus. Então temos que ter a fé de São Tomé para transcender as aparências, assim como ele também fez, que ao ver um homem, declarar a divindade. Assim também nós temos que olhar o pão e o vinho e transcender aquela aparência e dizer, meu Senhor e meu Deus, ali é Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, 100% Deus, 100% homem, corpo, sangue, alma e divindade na Eucaristia. Então que nós possamos ter essa fé de São Tomé, uma fé transcendente, uma fé corajosa e uma fé interesseira, no sentido de se interessar realmente por Jesus, das coisas de Jesus, o que ele faz, pois assim é um amigo. Um amigo se interessa, quer saber, não, aonde você está ou para onde você vai. Não, eu quero ir com você, mesmo que eu tenha que morrer. E reconhece o verdadeiro valor do amigo. Ele podia dizer, ah não, é Jesus mesmo, aquele homem que andou conosco. Porém, ele declara a superioridade de homem, de Jesus sendo Deus. Amém? Esse foi o nosso vídeo de hoje. Curte, compartilha e não se esqueçam, persevera! Curte, compartilha e não se esqueçam,